Quais os sete mandamentos que um escritor de romance histórico deve seguir? Oi queridos, eu sou Adriana Tourinho e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Lugares na Literatura, onde a gente fala de ambientação em livros. E desde que eu publiquei o meu romance como samba-canção, várias pessoas me perguntam, mas como é que se faz uma pesquisa histórica? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para compartilhar isso aí com vocês. Bom, as sete coisas incontornáveis são as seguintes. Primeiro de tudo, faça um recorte temporal e espacial preciso. Isso parece óbvio, mas não é, porque muitas vezes a pessoa tem as ideias e ela não organiza o que ela quer antes de começar a escrever. Aí é aquele romance que se propõe a falar da Revolução de 30 e termina falando dos índios no Xingu, das tribos remanescentes. Então isso faz com que a história perca o foco e também o leitor fique frustrado, porque ele foi procurando uma coisa e acabou se diluindo na história. O número dois é fale daquilo que você conhece. Em geral, um escritor quando ele vai ter uma ideia para o romance, ele já tem uma noção de algo que ele quer contar, de um episódio que vai gerar ali aquela trama toda. E em geral também é um assunto que ele conhece. Mas é preciso realmente aprofundar isso, porque se você não tem as informações básicas, importantes, centrais sobre aquele período, aqueles eventos que são falados no romance, o romance vai ficar fraco, ele não vai se sustentar, vai ter erros. Então é preciso levantar uma bibliografia, ver quem são os autores bambambãs que escreveram sobre aquele período, aquele evento histórico e, óbvio, tem que ler os livros, né minha gente? Porque senão não adianta. Se bater a preguiça, é melhor nem escrever o romance histórico, né? E aí, com essa documentação, a pessoa vai ter fundamentos para realmente escrever uma coisa convincente, uma coisa que realmente se sustente. O Humberto Eco, quando ele escreveu O Nome da Rosa, ele era um especialista em história medieval, ele fez doutorado em estética medieval para escrever aquela história tão bem construída sobre os monges da época medieval. É claro que nem todo autor necessita chegar nesse nível de profundidade e conhecimento para escrever um bom romance, mas certamente ele precisa conhecer o básico. número 3. Conheça e visite as fontes. O que são as fontes? São os documentos primários, as coisas que foram produzidas na época em que aquela história acontece. Bom, o que a gente faz? A gente procura, primeiramente, é claro, os arquivos e as bibliotecas, que é onde a gente vai ter aquela documentação escrita. E hoje em dia isso tá muito facilitado porque tem muita coisa digitalizada. Então, se a pessoa quer documentos que estão na Torre do Tombo, em Portugal, ela pode acessar isso sem sair de casa. A Biblioteca Nacional, ela tem a hemeroteca, onde você pode ler jornais do Brasil inteiro, de diversas épocas. Então, por exemplo, no Como Samba Canção, eu fui pesquisar jornais de 1960, que era a época onde se passava o meu romance. Eu precisava saber como foi aquele jogo de futebol no Maracanã naquela data. Eu descrevo, uma hora, um baile de carnaval. Então, qual era a marchinha que estava na época? O que as pessoas dançavam? Como elas se vestiam? Onde eram os bailes? Como era? E isso tá muito detalhado na imprensa daquela época. Então, é preciso ir nas fontes. E tem várias possibilidades, né? A gente tem ali os anúncios, as propagandas, cartas. Cartas daquela época mostram muito daquele cotidiano. E, claro, se for uma coisa um pouco mais recente, não esquecer o audiovisual, porque a gente, inclusive, também, mais uma vez, na internet, a gente tem acesso a muitas coisas que foram gravadas, entrevistas, e a gente tem vídeos que mostram muita coisa que vão dar essa ideia mais próxima da época que a gente tá contando. E isso tem, além da internet, tem os acervos, as casas culturais, os arquivos pra gente pesquisar. E não pode esquecer, também, de tentar falar com pessoas que viveram nessa época, né? Se possível, conversar com elas. Então, aquela avó, aquele tio, aquela tia que viveu naquela época. O Érico Veríssimo, quando ele escreveu O Tempo e o Vento, ele pôde contar com relatos de viajantes que iam para o sul do Brasil no século XIX. E isso é muito enriquecedor, com detalhes, com autenticidade, né? Depois, gente, o próximo mandamento é visite o lugar que você vai falar. Porque ali você vê o ambiente, você vê com seus próprios olhos e pode pegar e colocar o seu leitor lá dentro. Porque você vê, você sentiu, você viu as distâncias, você viu como era alto, como era pequeno, como era grande, como era longe. E é isso que vai enriquecer. Agora, cuidado, porque muitas vezes as coisas sofrem modificações. Aquele monumento que já existia na época do seu livro pode ter sofrido reformas, mudou de cor, mudou de cara. Então, é impreciso realmente estar atualizado nas modificações. O Vitor Hugo é um exemplo até interessante sobre isso, porque, claro, quando ele escreveu Notre-Dame de Paris, ele tinha visitado aquela catedral milhões de vezes. Mas, é uma coisa interessante, porque foi o sucesso daquela obra que impulsionou as reformas e a restauração da catedral. Então, foi o contrário, né? Foi aquela obra que teve um sucesso tão grande que mudou ali a história do monumento. Como número 5, é importante conhecer o cotidiano, conhecer como viviam aquelas pessoas. É claro que, na essência, eles são seres humanos como nós, mas com circunstâncias diferentes e é justamente sobre isso que fala o romance histórico. Então, é preciso se perguntar o que essas pessoas comiam, o que elas vestiam, como gastavam dinheiro, como criavam os filhos, como se locomoviam, como se transportavam. Tudo isso é que vai fazer com que perguntas certas sejam colocadas e, quando isso aparecer na trama, vai dar ao leitor aquele gosto de antigamente, porque você vai ter aquela sensação de não estar no lugar como ele é hoje. Coisas que eram formas de pensar, de se comportar, porque as circunstâncias eram diferentes, né? Depois, pessoal, número 6. Peça para um especialista ler o seu texto. Por mais competente que seja o autor do livro, ele vai estar viciado naquele texto. Mesmo se ele conheça muito aquela história, ele pode deixar passar furos ou anacronismos. E o especialista que vai ler aquilo com aquele olhar de especialista, ele vai, na hora, detectar isso e dizer, olha só, isso aqui não era bem assim naquela época. Isso aqui tá errado, você deixou isso passar. E aí vai ter a possibilidade de realmente construir uma obra com o mínimo de falhas possíveis. Se necessário, pague esses especialistas, mas isso é essencial. E por último, gente, mandamento número 7. Não seja enciclopédico, porque não tem nada pior do que a gente tá lendo aquele romance histórico, delicioso, que a gente quer saber o que vai acontecer com aqueles personagens que a gente tá envolvido. E vem aquele autor vomitar a erudição, dizer um monte de coisa ali sobre aquela época que ele quer tanto contar, que ele pesquisou, e sair enfiando detalhe que não tem a ver com a história, que não vai fazer a história ir pra frente. E a gente fica com vontade de pular aquela droga daquelas páginas pra ir direto pro assunto. Porque se a pessoa tivesse interessada em saber só aquilo, ela não leria um romance histórico. Ela ia procurar um livro de não-ficção. Ela ia justamente procurar aqueles que eu falei no ponto 2, que são os bambambães ali da ciência, da história, que pesquisaram sobre aquilo. Então, é importante ter isso no romance histórico? Claro, senão não seria um romance histórico, mas é preciso que isso esteja mesclado na trama, sem exageros, sem aquela enciclopédia dentro do romance, porque pode estragar tudo. É isso aí, pessoal. Então, nos vemos no próximo episódio. E eu já adianto pra vocês que em breve nós vamos fazer uma colaboração com o canal Guia de World Building, onde a gente vai falar de pesquisas históricas em ficção científica e fantasia. Fiquem ligados que eu vou trazer isso pra vocês. Enquanto isso, se inscrevam no canal e deixem os comentários aqui no vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!